Me veio agora na mente, quer dizer, a informação já tinha comigo, mas eu quero trocar uma ideia com vocês, rápido, ideia básica. Mais rápido, você está fazendo seu exame prático, beleza, está fazendo o exame prático. De repente você passou na baliza, graças a Deus, vai prosseguir com o exame de rua. Vamos imaginar que você venha a reprovar na técnica da meia-embreagem, ou qualquer ressalva de pontos. Reprovou, a obrigatoriedade de fazer o exame novamente existirá. Você vai ter que fazer baliza de novo, sendo que você passou na baliza no exame anterior, você terá que refazer o exame todo, do início ao zero. Tudo de novo, porque mesmo tendo passado na baliza no último exame, a obrigatoriedade de fazer de novo no novo exame é prevista em resolução, beleza? Se você já não sabia da informação, deixa teu comentário, compartilha o vídeo, ativa o seu nome. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, falou e até mais. São Sebastião do Passé, tem um carinho especial pro São Sebastião do Passé. Ser de São Sebastião, em breve todos estarão habilitados, obedecendo o princípio da lei. Salve aqui pra gente, pessoal, meu amigo João aqui. São Sebastião, salve pra Caio. Caio, salve pra você, meu parceiro. Tamo junto, forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho